Nós estamos com o Alessandro da Silva, conhecido como gigante, e nesta segunda-feira ele fez jus ao apelido ao vencer, ao faturar o ouro na prova de lançamento de disco e ainda quebrar o recorde paralímpico da prova. Alessandro, como é que é esse privilégio aí de faturar o ouro e ainda quebrar o recorde paralímpico dessa prova? Acho que assim como eu disse, estar numa Paralimpíada é para poucos, medalha de ouro menor ainda, recorde paralímpico, nossa, é uma sensação muito boa, é uma sensação inexplicável, não há palavras e sentimentos que eu possa descrever o quão bom é essa emoção. Obrigado Alessandro, e o Alessandro é beneficiário do Bolsa Pódio do Ministério do Esporte, do Rio de Janeiro, Ney Pereira.